E aí, Cadu, tudo bom? Tudo tranquilo, e você? Excelente, cara. Estamos aqui no primeiro podcast, será? Não sei se é podcast, mas enfim. E aí, você está aqui porque você é o administrador do fórum, eu não sou ninguém, eu só gravo. Então, dá aí o que tem acontecido de novo no fórum, atualizações, estou ligado que rolou um censo. Então, é fácil agora tu chegar e dizer que eu sou admito e não faz nada, né? Porque sem você eu não teria nada disso aí, né? Agora é tranquilo, né? Ah, meu bonezinho. Não, agora não tenho nada a ver com isso, cara. A pica é toda sua. Não, e agora também eu tenho que vingar aquilo que vocês ficaram falando de mim no podcast piloto, né? É o que vocês falaram de mal, agora eu tenho que ir a forra, né? Então, aí tinha que falar que o Sagara vinha aqui também, né? Pra poder tirar a satisfação e falar, tipo, ei, qual é agora? Qual vai ser? Vamos marcar, vamos marcar o especial Cadu contra a Sagara. Na verdade, esse negócio do censo aí, a gente já faz aí já há um tempão, que aí foi o Thiago que ficou com essa cultura de, periodicamente, a cada, sei lá, não sei, isso não tem um período mais, e aí ele faz esses censos aí na ideia de cortar, reset aí, né? Legal. A galera. É. Até aproveitou, eu já vi que tu pegou o seu velho... Sim. A lenda. A lenda. Voltei, né, nega? Deixar a lua livre. É, depois de muito tempo, né? Porque, pô, nesses últimos, sei lá, três anos eu venho, e aí, vai voltar? Não, vou voltar, vou voltar. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, voltou de volta com o Camus, continua ainda, mas a gente sempre dá um jeito. Mas eu vi lá que deu censo, e pelo que eu vi, deu tipo, cinco pessoas, só que confirmado. E aí, então, o que acontece, né, a gente, a gente, pô, você tá, sei lá, fora vai fazer o quê? Doze anos já? Ah, acho que foi, fez onze, né? Vai fazer doze. Vai fazer doze? É, eu fico perdido nessas datas, eu sei que tem mais de dez, então, assim, tu sabe como é que é essa onda aí, então tem épocas que a gente tá na... Lá embaixo, mas tem épocas também que dá até confusão de tanta gente que tem. E aí, isso é o que acontece, né? A gente tem a galera fiel que, nesse período todo, vai e volta, eles nunca vão de vez, Eles sempre vão e voltam. Depende muito daquele movimento que a gente cria, né? Então, assim, eu, dentro do possível, uma vez por ano, tento fazer uma, nesses últimos, sei lá, quatro anos, tento fazer uma reforma, né, pra ver o que que tá sobrando. E aí, tá faltando fazer desde o ano passado, na verdade, que eu tô atrasado pra fazer essa reforma, né? Entendi. Tanto que essa estrutura que a gente tem no fórum hoje foi baseada numa ideia que a gente fez, que era montar um universo paralelo usando o fórum. Então, você vê que a parte que era o geral do SSE é aquele nome italiano lá, que seria uma praça da amizade, a praça da irmandade. Tem que mudar porque isso perdeu o sentido agora. Entendi. Então, em primeira mão, Cadu diz que vai mudar todo o fórum, é isso? É, agora que você tá lá, eu posso botar você pra fazer alguma coisa. Eu? Mal cara, eu tô aqui só de lurker, só de longe. A galera fica um pouco chateada, às vezes achando que a gente não faz certas modificações porque a gente não quer, ou... Na verdade, hoje a gente tem uma estrutura bem difícil de mudar, porque a gente tá dentro de um sistema que é o IPB, né, o InVision, e esse InVision, ele é foda, cara. Ele é chato, né? Ele é muito bom, a interface é muito boa, muito completa, se você paga. Só que pra você alterar, cara, a gente já não teve um, não sei, acho que teve uns dois anos, a gente fez um, o que a gente chama de vaquinha, a gente comprou uma skin pro fórum, só que a gente achou que alterar a skin, personalizar, ia ser uma beleza. E foi difícil pra caralho. É, não entendo. Quando eu só consegui mudar uma barra de ferramentas. Pô, mas eu acho o layout do fórum hoje muito bonito, cara. Eu gosto dele. É, não, ele é bem bonito, só que assim, a gente achou uns outros layouts que eles são baseados nesse design, só que eles são mais personalizáveis, então você pode botar um banner, pode botar, a ideia era a gente botar um banner, entendeu? Hoje a gente só consegue personalizar o logo ali do lado, daquele tamanho ali, nada mais do que aquilo, e o plano de fundo. Entendi. Entendeu? Talvez a gente consiga mudar ali os ícones ali do fórum, no sentido assim, igual aparece ali umas aspas quando você, aqueles buttonzinhos ali, mas nada muito extravagante. É, o que acaba importando mais mesmo é o que vai rolar de conversa, de conteúdo mesmo, né? O layout, ele tá super bonito, eu nem sei se precisa mudar. A galera da antiga em si, assim, lógico, tem aquele, os designers, né? Nossos falsos designers, eles são pessoas de uma inteligência sublime, que eles têm uma visão, uma percepção do mundo diferente da nossa. Então, eles sempre vão ver alguma coisa que possa melhorar em termos de design. Eu deixo esses caras brincarem, só que assim, é aquilo que a gente falou, né? Por mais que a gente queira, assim, já falei, cara, se você souber mexer, o Matt é um cara que, além dele mudar de nick toda hora, ele é um cara que também é muito empenhado no fórum. Entendi. Então, ele já falou, deu, me dá, me passa aí o acesso do admin, do planel de controle da admin, que eu vou mexer nisso aí. Aí eu falo, cara, beleza, eu já fiz isso, mas vai lá, tenta lá, não vai ali. Depois de meia hora, uma hora depois, é, cara, não dá pra mudar não. É, eu já sei. Mas a gente, assim, o bom é que tem sempre uma galera querendo fazer alguma coisa pelo fórum. Então, na verdade, eu tinha botado aqui um shopping pra falar do podcast passado, né? Porque eu fui negativo, né? Por isso que eu me filiei a galera lá do submundo, né? Então, é o direito de resposta, é isso? É, mais ou menos. Eu já não me lembro muito o que foi falado, até tem um tempinho que a gente ouviu o podcast. Mas foi me sacaneando que eu não apareço, né? Que eu não posto, né? Vocês são foda. É o Sagara, cara. É o que eu falo, né? Tanto tempo que eu tenho de fora, tanto tempo que eu conheço esse desgraçado. Vocês falaram dessa questão aí, dessa vampirada aí, dessa coisa que a gente faz, né? É que, na verdade, a gente tentou fazer alguma coisa parecida com o que você fez uma vez, né? Aquela coisa do Mensageiro dos Deuses, que sumiu o fórum todo. Que foi um negócio muito doido. Que ela foi boa. Essa galera curtiu pra caramba. E quando eu tentei fazer uma vez, deu maior confusão. A galera surtou, começou a querer me queimar na fã. Mó inquisição. Eu falei, ah, então, porra, gente, se foder. Nossa, porra, normal. Então, olha. Tá esqueci? Você acha que vai sair fazendo, ué? Não é assim, não, porra. Eu falei, porra, bolei mó estratégia. Não sei o que. Um negócio parecido. Nem tirei todos os tópicos. Deixei, assim, os... Umas coisas, assim, bem... Pra não deixar a galera totalmente no tédio, né? Entendi. Tô esperando a próxima... Aí, ó, cacete. Como todo podcast, quando a gente começa, a gente fica sem saber muito o que falar. Total. E aí, conforme a gente vai fazendo, ele vai ficando mais enxuto, mais objetivo. E a gente vai ficando mais... Agora, provavelmente, esse podcast vai ter, sei lá, meia hora que a gente já tá falando aqui. Sim. A gente só falou merda, né? É, vou ter que ditar, vou ter que cortar um monte, vou te censurar um pra caralho. Entendeu? Isso é um preconceito, só que eu sou carioca e isso faz parte do meu sangue. Falar palavrão faz parte do meu sangue. Mas, tudo bem, palavrão não é problema. Vai ficar igual o da Globo, né? Vai botar só as partes que me comprometem. Exato. Vou fazer edição pra te queimar. É, faz parte. Não tô acostumado a levar porrada já. Que isso. Então, aí, a outra parada era fazer isso que a gente tá falando, que você deu ideia de falar o que tá rolando, que isso, inclusive, tem a ver tanto no que tá acontecendo com a série, né, em termos da obra em si, quanto o que tá rolando no fórum, né? É, assim, eu queria sempre abrir o podcast falando um pouquinho do fórum. Ah, aconteceu isso, 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 puto, o Cadu fez merda, o Sagara brigou com não sei quem, sabe, tipo, de coisa, aí entrou, sei lá, três Knicks novos, tive senso, desnicamos muito de gente. Então, eu acho que, na verdade, o que você tá querendo fazer é aquilo que você fazia com o Boletim Revolution, só que podcast, que eu acho que é muito melhor. A gente pode mandar um resumo, né, meio que uma ata pelo boletim, lembrando do podcast, mas só falando, ó, falamos disso no podcast. Exatamente, é exatamente isso, cara, é fazer o que eu fazia com o Boletim, o que eu fazia toda semana, né, pro seu trabalho do caralho. Falar do que a gente tava pretendendo mudar, né, no que pode estar mudando, é igual a gente começou a falar aí da ideia da gente mudar agora, é o que eu tenho organizando aí, pra a gente criar um cronograma, like, gerente de projeto, né. Olha, planilha e tal. É, Microsoft Project, caramba. Olha. E a ideia era fazer assim, como você deu um toque, e eu já tinha reparado isso há um tempão, que essa ideia aí dos nomes das categorias, dos fóruns, dos sub-fóruns, tá, de uma forma que a galera que chegou agora... É, eu não sei. É, a minha opinião foi a que eu falei, né, eu acho muito confuso, cara, muito confuso. Não, é, porque a ideia hoje, cara, época de Facebook, época de Twitter, o cara tem que olhar, bater o olho e falar, não é isso. Saber, é, já vai direto. É, ser intuitivo, né, assim, todas as interfaces hoje trabalham pra isso, né, pro negócio cada vez mais intuitivo. Então, assim, você vê esse negócio, atualizações recentes de status, o cara, pô, o cara entrou no fórum, já sabe atualizar o status, mas não sabe postar ainda. Ah, sim. E eu acho muito bacana esse negócio de atualizar o status, cara. É, foi uma coisa que mudou pra caramba a interatividade do fórum, porque a gente sempre quis ter aquele sonho de fazer um chat, né, cara? Ah, o eterno chat de PCC que nunca aconteceu. É, a gente tentou... Não que eu me lembro, pelo menos, né? Não, eu lembro que você implementou na antiga uma ferramenta que ficava no próprio fórum, é, que era péssimo aquilo. É, e aí não foi pra frente, aí depois a gente mudou pra... criava aqueles grupos da MSN, pra aquele... Nossa, pode crer, cara, grupo de MSN. Mas aí a gente criava ele como um usuário, lembra? É, e aí todo mundo se adicionava, né? É, e pô, isso durou um tempão, isso funcionou um tempão. Aquilo tinha muita gente, velho. A gente criou uns três ou quatro daquele ali, mas aquele troço dia saindo do ar, e aí a gente desistiu. A gente até tentou fazer alguma coisa no Skype hoje, mas é complicado. Acho que a única coisa que eu ajudaria pra fazer mais próximo daquilo seria no WhatsApp, mas, pô... Entendi. É complicado. Imagina, nossa, imagina a galera que ia estar... É impossível seguir a conversa. Eu até criei esse grupo no WhatsApp, cara. Aí mesmo? E ninguém me chamou aos caras, não? Você falou que não usou o WhatsApp, cara. Chamei, vou ficar sem você mesmo. Foi um dos primeiros que eu falei, cara. Ah, de vez em quando eu falo com a galera, só que, tipo assim, tem cinco pessoas aí no grupo. É, vamos ver se de repente aí com essas aventuras todas rolando, com essa ideia de gravar e tal, a gente consegue ter mais gente até voltando. De repente vale até a pena mandar um e-mail àquele spam geral, lembra que eu mandava os boletinhos? É, boletinho. É, em vez de mandar, voltar a mandar, que a galera odiava, eu recebia várias mensagens do tipo, cara, me tira dessa merda, seu idiota. Certo, recebia isso? Recebia, cara. É, como se a última das coisas que a gente pode anotar aí ia falar do pessoal sem noção que já passou pelo fórum, entendeu? Isso é um tópico à parte, a gente tem que fazer um podcast só pra eles. Polêmico. Porque tinha cada um que, meu Deus... Polêmico, polêmico. A galera vai ficar então aí comigo, com a Danda e com quem que tava mais? Uel, grande Uel, pra falar do filme Sensei, A Legend of Century, que vai estrear no dia 11 de setembro. Você vai ver o filme, Cadu? Cara, é... Que ia ao cara. Não, eu ver, eu vou ver. Não sei se eu vou ver no cinema, né, porque assim, eu geralmente cinema, eu só consigo ver no cinema alguma coisa ou outra. Mas eu sempre tenho, por exemplo, até hoje eu acho que eu não vi filme que foi lançado em 2010, então. Justo. O importante é ver. Provavelmente eu vou ver. Por exemplo, o Ômega eu não consegui, eu consegui ouvir os dois primeiros episódios. Entendi. É, tem coisas legais, lá. A gente vai fazer um podcast sobre o Ômega e de repente ela sabe o que você... Não, é, eu vi que aqui é diferente e tal, mas... O design, enfim... Mas eu nunca fui muito preso nesse negócio de design, não. Eu gosto da história, então... Pô, essa história tava maneira, o pessoal andou falando bem e tal. Não tem porquê não assistir. Eu realmente não consegui assistir, porque, enfim... Não consegui ver mais feriado nenhum, então... Ah, justo. Como não tem no Netflix, a gente espera... É, uma hora vai entrar no Netflix, cara. E aí, então, vai ter desculpa. É, aí eu vou ficar o final de semana inteira. Beleza, Canto. Valeu. Beleza. Vai anotando tudo que aconteceu aí no fórum, que eu não vou anotar porra nenhuma. É, né? Não pra variar, né? Já fez seu trabalho, agora deixa pro outro. É, ué, já fiz a cria, cês cruz, cês cruz agora. Agora, agora eu só gravo e colho os louros. Agora eu vou, eu tenho que anotar alguém pra botar pra fazer isso também, que eu quero ficar na cadeira dos mestres agora também. Vou até mandar uma mensagem no WhatsApp aqui pro Thiago. Boa. Manda anotar. O que vai acontecer de pancadaria, cês anotam que daqui a 15 dias a gente comenta. Beleza. E aí, quando tu acha que vai sair aí o... Esse aqui sai amanhã, cara. Sai amanhã? Caralho. É, ué. Que, é, que... Ficando bom nisso mesmo. Vai ter musiquinha também? Ué, lógico, cara. Tá bom, então. Bota uma musiquinha legal. Bota uma musiquinha legal. Bom, então vamos lá. A gente veio aqui hoje pra gravar sobre o filme Sensei, A Legend of Century, que vai estrear em... Primeiro no Brasil em setembro. Eu sou o Mazei, pra quem não sabe, sou cofundador do fórum. Vamos, da esquerda pra direita. Eu sou o El, também conhecido como Wesley, né, um nome que eu não gosto muito, e tô no fórum já tem um tempinho e gosto muito da casa, então pretendo ficar um bom tempo ali por enquanto. Bom, eu sou a Danda, também, já faz um tempo que eu tô no fórum, culpa do El, é o grande culpado, ele e o Guerra, e também pretendo fazer o melhor aí, pelo acaso. Pelo acaso. Vamos embora. Primeira coisa que eu tô muito curioso, Danda, cavaleiros é grande em Portugal? Tipo, muita gente gosta de cavaleiros? Não. Não? Teria mentira falar que sim. Não, não. Portugal não... Os portugueses não gostam muito dos cavaleiros zodíacos, mas isso foi uma falha no caso da SIC, que transmitia os cavaleiros zodíacos, e como eles não têm tradição de dublagem, até os desenhos animados antigamente vinham do Brasil, ou eram em inglês, eram legendados. E eles fizeram um avacalho na dublagem, mesmo, mesmo, se vocês colocarem depois no YouTube, coloquem a dublagem, vamos ver o porquê é que não fez. Vamos colocar um trechinho da dublagem portuguesa depois na edição. Isso, coloca, principalmente quando eles gozam com o Yoga, a dizer que ele tem um pato na tiara. É horrível aquilo. Entendi. Estás cheio de boca aberta. Barba. Fecha a boca. Mamãe. O teu espírito extraiu-se com as imagens do passado. Qual, mamãe, qualquer aboço? Amem o sentido de você. Ah, Fênix, ainda não ganhaste. O quê? Não partirei sem me vingar. Pelo menos vais deixar-me este bracinho. Não seja ridículo, patinho. Ordeno que me largues imediatamente. Não, fico com o teu braço com uma recordação. E você acabou gostando como, então? Pelo português mesmo? Não, eu morava no Brasil. Quando começou, eu sou da época de 94. Quando começou mesmo a primeira vez que passou no Brasil, na Manchete, e o meu irmão começou a assistir, e ele, ah, vem assistir comigo. Eu assisti, gostei logo. Mas peguei logo nas 12 casas, né? E depois eles reprisavam aquilo, eles tinham comprado só até um ponto e voltavam aí. E o filme que vai estrear, ele por acaso vai passar no Portugal ou nem falaram nada? Não. Não, nem sequer a qualquer previsão, nem nada. O que eles gostam mais é do Dragon Ball, né? Ah, entendi. Se fosse Dragon Ball, passava. Passou o filme do Dragon Ball que estreou faz pouco tempo? Deve ter passado, né? Deve ter passado, eu é que não fui ver. Justo, é uma merda aquele filme, então não perdeu nada. E ah, eu gosto do Dragon Ball, mas agora veio a Avacadis gastar dinheiro, né? Eu também gosto do Dragon Ball, mas o último filme ficou uma bosta, mas eu vou falar sobre isso. Uel, você tá por aí ou você caiu? Eu caí, mas eu levantei. Boa. Queria saber, cara, você vai ver o filme no cinema? Você tá preparado pra estreia? Como é que é? Eu, no começo, não estava muito animado, não. Achei que estava ficando um estilo bastante diferente do que eu conhecia. Mas quando começou com o Omega, eu falei, pô, porque não dá uma chance também pra esse filme, né? Muita gente criticou e falou coisa e às vezes não parou pra assistir e ver o lado bom da coisa. Então eu decidi dar uma oportunidade e falar assim, cara, vamos ver o que é que está aí. Porque eu vi algumas cenas que me chamaram bastante atenção no filme, né? Vi que muita coisa mudou, tá algo mais moderno. E isso é interessante pra gente ficar mais curioso e saber o que é que vem pela frente aí. Danda, você provavelmente vai ter que ver, sei lá, vai ter que baixar o filme? É, aquilo que não se diz, né? Aquilo que não se diz. Vou ter que assistir por meios não convencionais. Justo, entendeu? O importante é assistir, eu acho, né? A Toei não vai gostar muito disso, mas o importante é assistir. Todo mundo viu os trailers, né? A primeira coisa mais chocante, acho que dos trailers, todo mundo concorda com isso, é o visual, né? Que tá bem diferente do que era o clássico, do que foi o Omega, do que foi o Lost Canvas. O que vocês acharam desse visual do 3D, do CG, de toda a linguagem visual mesmo do filme? Bem, eu acompanhei algumas coisas, no começo eu estava meio confuso em relação a toda aquela gama de texto lá e tudo mais, falando da mudança. Aí eu fui dar uma pesquisada, aí eu vi que o Kuramada mesmo estava a par disso. Ele falou que essa mudança, assim, era algo pra mostrar a evolução do anime mesmo. Porque o anime tem muita história, tem muito tempo e ele queria trazer algo mais moderno. Só que as armaduras de ouro eu fiquei um pouco mais decepcionável. Porque algumas elas parecem muito pesadas. Fala assim, pô, essa daqui aguenta até uma bazuca. E já tem outras que parecem que é de alumínio. Se você pegar um martelinho e bater, vai amassar, né? Parece mais um Transformers moderno do que uma armadura em si, assim. Mas, a gente pagando pra ver, a gente vai ter que descobrir como é que vai ficar isso, assim, com toda a movimentação, com toda a cena. Talvez essa visão da gente mude um pouco. Sim. O que você achou, Danda? Bom, eu concordo com o El, quanto a diferença na armadura. Eu gosto da parte de parecer pesada, né? Que ele diz, ah, a armadura de ouro parece pesada. E eu gosto dessa sensação visual, que é mais ou menos como no clássico, no anime clássico. Eles dão essa noção de peso, não é? E eu gosto. Agora, da parte da transformação da armadura. Eu acho muito mecânico, parece tudo muito mecânico, como o El disse, em cada Transformers. E eu fiquei com o pé atrás por causa disso. Faz sentido. Eu pensei exatamente no Transformers, quando eu vi aquela cena do Seiya, né? Usando o pingente que vira a urna, que vira o Pegasus e que veste ele, né? Eu também fico com essa mesma impressão de que tem essa coisa meio robótica, né? Na verdade. E até quando eles estão já com a armadura, né? O elmo fecha todo sozinho. Parece algo muito meio robótico mesmo. Eu achei muito esquisito isso. Mas, por outro lado, o próprio design das armaduras eu achei animal. Tanto o de bronze como o de ouro. Eu senti falta apenas. Se de um lado eu acho que realmente passa essa coisa de que tá pesado e etc. Não parece que isso interfere muito, por exemplo, no movimento dos caras. Parece que eles estão se movimentando como se estivessem pelados, do mesmo jeito. Não é algo que traz um peso na hora de andar, na hora de soltar um poder. Pelo menos nos trailers, né? Achei um pouco esquisito. Mas, de forma geral, eu achei que foi uma modernização mega interessante. Como o El falou, logo de cara eu fiquei muito pé atrás. Porque parecia... O que que estão fazendo? Como assim? O que essas armaduras esquisitas estão fazendo? Mas faz sentido, né? Não faria muito sentido você fazer um filme 3D, em CG, assim, com as armaduras clássicas. Vai ficar meio o videogame, sabe? Que é totalmente esquisito. Não fica muito legal, eu acho. Uma coisa que eu achei, assim, também, que ficou bastante estranha, pelo menos pra mim, foi esses elmos dos Cavaleiros de Ouro. Que eu vi o do Mu, eu assustei, cara. O cara ficou parecendo um minotauro. O chifre subiu, assim, tudo na cabeça, aí, cobriu todo o rosto. O do Aldebaran eu não gostei. Ficou parecendo uma máscara de Amazona. Ela só cobre o rosto, assim. E parece que quase todo mundo tem um pierce, né? O Aldebaran tem uma argola no nariz que parece um touro. Justo. O Ayora tem um piercing na boca, além da barbicha, peito cabeludo. E teve o Máscara da Morte também, teve aquela cicatriz no rosto. Eu cheguei a ver o incrível dele, que ele tá sem a armadura. Ele tá com o cabelo muito estranho, muito estranho, todo repitado pra cima. E aquela cicatriz no olho dele, que parece que ele não tem um dos olhos, né? Que aconteceu alguma coisa lá. Outra questão que eu acho, eu não sei se aquilo foi só promocional ou qualquer coisa assim. Foi aquele vídeo do Máscara da Morte num musical, não é? É mesmo? Eu espero, sinceramente, que aquilo fosse qualquer coisa promocional que não esteja dentro do filme. É, o Máscara da Morte, ele é de longe o cavaleiro mais que parece ser o fanfarrão do filme, né? Ele tem um bigodinho esquisito, ele é todo... É um pândego, né? Mas eu não vi nada desse musical, espero que não. Porque no Omega tem um cara que faz parte de uma banda de rock que é a merda que o personagem. Eu espero que eles não apliquem isso. É um raro, tem gente. Pois é, que é um horroroso. Eu não sei quem é. É horroroso, você não perde nada sabendo quem é. Uma das coisas que me desagradou, se eu posso dizer assim, das armaduras dos cavaleiros de ouro, é que não passou a impressão que são armaduras de ouro. Porque cada um meio que tem um esquema de cor diferente. Você tem, por exemplo, o Saga mesmo, metade dele parece armadura de espectro, metade dele parece de ouro. O Camus tem uma turbina no ombro. É o canhão do Blastoise, gente. Então, é horroroso isso. Mas bem, a gente vai ter que passar isso, pagar pra ver. Mas eu achei que faltou aquela uniformidade, que é a questão dos cavaleiros de ouro, que todos são de ouro, né? Brilham dourado, né? E isso eu senti que faltou um pouquinho. Que aí você, nas armaduras de prata, de bronze, você tem uma variação, mas aí dane-se, eles são uns merda. Mas o de ouro na Udger é cavaleiro de ouro, né? É de ouro. É de ouro, pô. Ficou meio infantil, né? É, ficou uma coisa... Tipo aqueles apliques que eles têm no cabelo, o Camus tem... A gente chamava, na minha época, de tererê, né? Que as meninas amarravam. Pois é. E o Camus tem ali um muito parolo. Ele era meio parolo. Metendo tererê no Camus, né? Eu acho que trouxeram ainda mais essa questão meio andrógina dos cavaleiros, né? Pro visual, que é totalmente japonês. Mas aí também não tem como a gente ficar reclamando que eles iam fazer uma animação pra ocidental ver, né? Isso, e o Máscara da Morte é o Mano do Gueto, que tá ali... Ainda por cima a cantar, não é? Aquilo não tem jeito nenhum. Ai, caramba. O cara vai cantar mesmo, é isso? Tá me assustando, gente. Tá me assustando. Como é que vocês me falam? Umas cabeças... Depois passa, assim, umas cabeças a cantarem. Não, isso aí passou só no trailer de Portugal. Isso aí não passou. Eu não cheguei a ver isso em nenhum trailer do Scalvin, gente. Não. Só dando. Procura que aquilo pra mim me deixou... Fiquei doente com aquilo. Falei assim, não. Principalmente o Máscara da Morte. Ainda se fosse, sei lá... Afrodite? O Afrodite, né? Sei lá... O Mu... Não, o Mu não. Não, como assim o Mu? Para com isso. O Mu tá usando o clins agora. Então, o Máscara da Morte fazendo aquilo? Não tem jeito nenhum. Apesar que nem falou das diferenças das armaduras, muita gente no Facebook criticou isso também. Pelo que me falaram na questão, por mais que seja um pouco diferente, tudo aquilo ali é ouro. O que eles justificaram e defenderam em relação a isso é que é uma variação diferente de ouro, de acordo com cada armadura. Entendi. Isso não me colou. Eu achei totalmente desnecessário. Apesar que no anime, no clássico, você consegue perceber uma variação de ouro, em duas tonalidades. Um ouro mais queimado, mais laranjado, e um ouro mais amarelo mesmo, por dourado, aquele. Você consegue ver essa mudança. Só que no filme você vê uma variação de pelo menos três, quatro ouro diferentes ali, juntamente com os LED, né? Que parece que eles brilham no escuro. Exato. O Shura tem uns verdes, o Afrodito tem uns rosas, o Touro tem uns negocinhos de vermelho, com chifre saindo por tudo quanto é lado. Eu fiquei impressionado com aquilo ali. Ele não pode nem sentar que ele pode ser furado por ali, né? A escola de samba ali. O próprio chifre do muro não é de ouro, nem a pau. Ele é um outro esquema, né? É uma outra cor. Parece que é ouro com outros materiais. Essa é a questão, né? Mas você tem que ver que nós estamos em crise. E não dá pra ter ouro assim, né? Farta, não dá. A Grécia tá em crise, gente. Tá em crise, faz sentido. Realmente, pode ter sido isso aí, eles quiserem economizar. É, só pode ser. Esses caminheiros da nova geração, né? Estão misturando ouro. O ouro é puro, o ouro é puro, mas... Mas que bem que o Wiki também tá ali com uma parolada que eu nunca vi. É, aliás, o Wiki tá parecendo um demônio. Essa é a verdade. Que eu gostei pra caramba. Gostou? Eu gostei. Achei o Wiki dos bronzeados o mais completamente... Até fora, talvez, os padrões de Cavaleiros. Eu gosto dessa coragem que eles trazem, sabe? Ele tá parecendo um demônio. Ah, não. O Wiki ali, meu, ele tá parecendo aqueles programas japonês do Power Rangers, Degon Bonfai, sei lá como é que é o nome. Aqueles negoção no pé dele, se ele falar assim, ativar, é capaz que ele voa, que nem o Homem de Ferro. É, o Megazord. É, nossa. Na hora que eu vi aquilo ali, aquele elmo louco dele, eu falei, cara, o cara virou o Power Ranger roxo. Só pode, não tem condição. Aí eu falei, não... E fora que aqueles elmos deles fechados, de todos, descaracteriza, né? Você não consegue, dependendo do tipo de luz que tiver, você não consegue diferenciar quem e quem. O Shiryu mesmo, eu não cheguei a identificar entre ele, o Seiya e o Wiki. Eu me perdia um pouco. O Yoga nem tanto, porque o do Yoga era mais claro, né? Por ser a armadura branca, branca mesmo, dá pra você ter um pouquinho mais de diferenciação. Mas o elmo ser todos iguais, acho que isso quebrou um pouquinho. Tipo assim, quando ele fecha, né? Porque quando ele tá aberto, porque ele tem dois níveis de elmo. Tem o elmo aberto, que parece com as armaduras padrões, e tem o elmo que é fechado, tipo, pra combate, modo combate. Que aí ele fecha tudo. Aí quando ele fecha tudo, aí não tem diferenciação de nenhum dos dois. É tudo igual, na minha visão, assim. E isso meio que quebra um pouquinho, porque eu gostava muito da questão dos elmos. Principalmente da armadura no anime da primeira versão. Eu gostava bastante dela. Achava que dava um peso maior, dava uma proteção maior. Porque depois da versão 2, ele parece uma tiara. Então assim, o que que isso protege? É melhor tirar. Não protege nada. Que é o que eles fazem, eles sempre tiram. É. Que quebra logo, né? Parece que é de porcelana. Exato. O Shiryu, por exemplo, depois tira tudo. É um espetáculo, tá sempre lá. Aliás, é tira no filme. O Shiryu é um caso a sério. Mas uma coisa bem legal é o caso da Corrente de Andrômeda, que eu acho que já não é físico e é por energia. É isso que eu gostei. Essa concepção. Cheguei a ver isso também. Entendi. É, uma coisa dessas armaduras, concordo com o El. É difícil você diferenciar mesmo, né? Enquanto no anime clássico você conseguia facilmente ver quem era quem, porque as armaduras são diferentes, né? A impressão que eu tive vendo os quatro junto, né? Porque o Ikiju nunca tá junto. É que as armaduras, elas são um pouco semelhantes mesmo, né? E aí fica difícil você ver quem é quem, principalmente nesse modo combate que você disse. Mesmo eu tendo gostado do modo combate, porque me deu a impressão de samurais, sabe? Aquela coisa meio toda fechada, só o olho de fora. Aquela máscara de samurais. Eu gostei disso, mas eu concordo com você. Fica difícil de ver quem é quem. Até porque as armaduras do CG, bem ou mal, elas protegem muito mais do que aqueles colans que eles usavam com algumas pecinhas no corpo, né? Se eu tomava um golpe no estômago, você se ferrava do mesmo jeito, né? Então isso é legal. É, isso é legal porque eles trouxeram pelo menos a sua proteção. Você vai pro pau e pelo menos dá pra você confiar na sua armadura, né? Agora, o que tá me preocupando mesmo no caso desse novo filme é o fato de eles transformarem o Parthenon, não é? O caso do Santuário. Boa. Ele tem... Há uma cena, e eu espero bem que não seja dentro do Santuário, aquela cena do trailer, em que há uma destruição de cenário, em que há uma estátua gigante do Anubis. Tipo... Eu espero bem que aquilo não seja dentro do Santuário, sinceramente. Entendi. Explica pra quem é leigo quem é Anubis. Anubis é o deus egípcio que guarda os mortos, né? Engraçado, eu não peguei isso. Não, tem que ver logo no princípio do trailer, quando há uma explosão e eu não sei sobre o quê, ali a estátua de Anubis a ser destruída. Então eu espero bem que não seja o Santuário. E pelo menos o que eu lembro dos trailers e até das imagens, a gente não tem o Parthenon, se eu não me engano. A gente não tem as doze casas como a gente conhece. A gente tem uma construção completamente... Até mesmo futurista, né? É exato. E não temos aquele clássico Parthenon, aquelas doze casas, realmente, casa de... Deve ter cada uma das suas casas, mas não é aquela construção clássica grega, né? E não tem, no final, o Parthenon com a grande estátua de Atena. Você acha que essa modernização sacrificou um pouco algumas coisas e vai fazer falta? Eu acho que não. Porque a questão das doze casas ficava muito vago, assim, por que ele precisa entrar se ele pode passar por trás? Tinha muito uma visão bem ampla nesse quesito. Enquanto na visão do filme, que eu percebo, parece que é tipo uma ponte. Você precisa atravessar essa ponte. Não é bem uma escada, mas é uma ponte que você precisa atravessar. Aquele é o único caminho, porque senão você vai cair. Então eu acho que tendo essa visão assim, isso te obriga realmente a ter que atravessar a casa. E essa visão, por mais que a casa não seja aquela construção grega específica, ela demonstra que cada lugar vai ter um cavaleiro. Eles vão ter que enfrentar. Então eles pegaram o que realmente era a essência do ponto. Vamos deixar um cavaleiro dentro de um determinado lugar, numa casa específica, onde cada um vai guardar. É um ponto como se fosse um portão. São doze portões que você vai precisar atravessar pra chegar onde você deseja realmente ir. Então você vai ter que enfrentar e vai ter que lutar. Então eu acho que não tem tanto esse problema em relação à construção, ao formato em si. Apesar que eu achei bem épico, pelo menos do que eu vi, como a Danda falou da questão do paternão, aquela destruição, eu cheguei a ver o trailer que tem essa. Parece que é uma chuva de meteoros que acontece. Tem um confronto também em uma determinada casa que levanta uma chuva de poeira. Então assim, você sabe que vai ter lutas que vão destruir mesmo o lugar assim. Tu concorda com isso, Danda? Eu sou um bocado chata pra isso. Eu sou muito clássica e gosto das coisas. Então elas são... Mas eu acho que fugir muito a estrutura grega, ao conceito que eles têm, afinal é central a mitologia grega e tudo. E então eu acho que a concepção de uns anéis, eu penso que aquilo são anéis em volta do templo principal. Eu acho meio nada a ver. Apesar... Tá, o El tem toda a razão de falar. Então por que passou por dentro da casa e não passou pelo lado? Tá ali? Não precisa passar pela casa? É estupidez. Mas se eles fizessem um conceito, sei lá, que não desse pra passar realmente, a casa era imperativo passar por ali. É, eu concordo com você, Danda. Até porque assim, eu acho que vai um pouco... Eu vou um pouco mais além, na verdade. Por que os cavalos não passam pelo lado, por exemplo? E pra mim sempre foi muito imperativo, como você disse, da série clássica, a questão da honra, né? Na série clássica você dificilmente tem dois contra um, por exemplo, entendeu? Sempre você vai, eu fico, eu luto. Não fica dois lutando. Então me parece que sempre houve um código entre os cavaleiros, que eles aprendem no treinamento, que nunca foi mostrado, dessa questão mais honrada. Então assim, eles sempre passam pelo meio porque é assim que tem que fazer, é assim que um cavaleiro de Atena realmente faria, entendeu? E a questão realmente da arquitetura grega, como a Danda falou, aquilo faz parte da mitologia. Mitologia, inclusive, que me parece um pouco longe do filme, né? Você podia ver claramente nos Cavaleiros de Ouro, por exemplo, qual constelação ele pertencia, né? A gente vê agora os outros porque a gente conhece quem é quem. Mas será que de repente, olhando um Máscara da Morte, a gente já sabe quem é o Câncer, entendeu? Será que a gente olhando, por exemplo, o Virgem, a gente adivinharia que ele é de Virgem? Então, esse visual, fugindo um pouco do clássico grego, que tem tudo a ver com a mitologia, tem tudo a ver com as constelações, tudo que orbita Cavaleiros, é que me deixou um pouquinho desapontado com a questão das Doze Casas terem se transformado tanto. Porque se tudo tivesse mudado, mas as Doze Casas fossem aquele centro que tivesse permanecido da forma como sempre foi desde os tipos mitológicos, seria uma conjunção do futuro com o passado muito foda, que infelizmente não vai ter, né? Porque eles colocaram toda uma nova releitura das Doze Casas, que eu sinto falta e vou sentir muita falta, com certeza. Mas há uma estrutura que eu gostei muito, que é o fato da estátua de Atena ser Crisolefantina. Então, é diferente, é diferente da estátua que tem no anime, que é uma pedra, não é? E na verdade ela não era, ela era de mármore e ouro, né? E nesse filme, eles fizeram assim, pelo menos aparece, e eu acho que o conceito está muito bacana. É uma pena que seja isolado, porque tiraram a estrutura e então fica assim um bocado isolado. E o Anubis, que eu espero que não esteja lá. Vai ter o Anubis, você vai chorar. Vou chorar e o Máscara... E pior, ainda vou ficar se o Máscara da Morte for só cantar. Não, eu acho... Não vai cantar não, gente. Pelo amor de Deus, isola esse pensamento. Eu acho que isso do Anubis e do Máscara da Morte cantor é da versão de Portugal, não é possível. Ninguém viu isso até agora, cara. Como é que não viu? Eu vi uma estátua sendo destruída realmente em algum momento, mas eu não cheguei a reparar se era Anubis, não. Mas a estátua destruindo alguma coisa, eu cheguei a ver sim. Agora, essa do Máscara é cantando ou não? É. E eu falei assim, meu Deus, isso só. Estão a gozar? De certeza? Estão a ver com isto? E depois está lá a cantar e desce uma caveira ou o que é que é? Ah, mentira. Aquilo é tipo o roqueiro do mal. Só que faltava. Não, o pior é que é tipo o Broadway. Aquilo é tipo o Broadway. Não, mas aquele lá deve ser promocional. Pelo amor de Deus. Tomara, porque assim, o tempo de filme não dá para aquilo. Espero que não. Espero que não gaste tempo de filme mostrando o Máscara da Morte cantando um show do tipo do Robson, sei lá. É, é cat. Aquilo é tipo cat. E depois o pior, o pior não é isto, é matar os fãs, não é? Porque isto... Ou então matar o Jiri e o Shiryu, né? É, com certeza. Pode. Well, será que cabe doze casas num filme só, cara? Na minha visão, não. Eu acredito que eles vão fazer assim, eles vão fazer algumas cenas bem chocantes, tipo casa de Aquário, eles vão dar um destaque talvez na casa de Capricórnio, a do Shura. Só que pelo que eu percebi, parece que quem vai lutar com o Shura é o Ick. Eu estou ansioso justamente para ver isso. Falaram assim que vai ter muitas surpresas nesse quesito assim, eles não vão seguir aquele padrão de sequência de luta. Então isso já deixa a gente assim, pô, quem vai lutar com quem? Qual é a luta que vai ser mais chocante? Eu vi algumas cenas da luta do Seiya com o Aldebaran e eu fiquei assim, pô, que isso, cara? É uma luta de movimentos assim, você fica impressionado, assim, o efeito de luz, do efeito do poder deles está bem assim, nítido. Você consegue ver uma interação tão grande que você fala, cara, se um poder desse acertar alguém, já era, morreu, acabou. E aí eu fico assim, esperando para ver qual é o tipo de avaliação que eles vão conseguir fazer nesse tipo de filme com os poderes. Eu vi a luta do Camus com o Yoga lá, aquele cristal todo aparecendo, eu fiquei impressionado, eu fiquei louco para ver aquela luta assim, em um nível que eu acho, pô, acho que vai ser uma das mais top. Isso que você trouxe faz todo sentido, cara, porque a gente está acostumado a ver o anime, embora seja uma animação, as lutas ainda elas são muito estáticas, elas são muito, talvez, mais estratégicas, muita técnica sendo usada e você só vê o resultado do Ceia caindo de cabeça, perdendo sangue, etc, mas você não vê o impacto de fato, você tem muito aquele truquezinho de um passando pelo outro, etc, mas o filme vai trazer exatamente isso, uma luta muito mais viva, com muito mais opções, pelo menos eu imagino, com muito mais explosões, como você disse, um cristal depois da execução Aurora, gigante, absurdo, eu vi a cena também do Grand Chifre que parece inacreditável, tem uma gigantesca explosão em algum lugar, não sei aonde, e esse tipo de consequência dos poderes dos cavaleiros que são absurdos, a gente não via muito, você via eles se batendo, mas você não via nada sendo destruído, de repente só em rádios você chegou a ver ali uma grande casa sendo destruída, mas você não viu um entorno, uma explosão, uma fumaceira levantando, o que faz todo sentido, então é verdade, as lutas, eu estou muito ansioso para ver como é que eles vão resolver também, e no que tange a novidade, não sei se você viu Danda, mas uma das maiores novidades que eu vi pelo menos é que o Miro, não tem o Miro, e o escorpião virou uma menina, vai puxar isso para mim e eu vou falar, eu não gosto nada dessa nova concepção do cavaleiro, ou da Amazona, agora é a Amazona, eu não gosto nada dessa nova concepção de terem tirado o Miro, e eu não sei quem é esta Amazona, se é alguma coisa do Ômega, que meteram para ali, não sei, eu nem sei se no Ômega era uma Amazona, porque eu não assisti o Ômega, era uma Amazona, Sônia, era uma boa personagem, mas eu até acho que talvez eles trouxeram a Amazona por causa do Ômega, não sei se é a Sônia, acho difícil ser a Sônia, mas eu acho que pensaram que deram certo no Ômega, sei lá, tiraram o Miro, o que eu achei uma sacanagem, porque o Miro é muito bom, foi uma coisa meio feminina, feminista, tipo, não pode ser só cavaleiros, só homens ali na elite, vamos pôr, para não haver aqui qualquer protesto, vamos colocar aqui uma mulher, eu acho que devia ter protesto por causa disso, porque eu acho que o Miro, o Miro faz parte, é como se fosse uma família, e depois tirar um membro e colocar ali um novo membro, fica esquisito, para aqueles que estão habituados, eu não gostei. Eu acho que de repente se eles quiserem ter mudado alguma coisa, eles podiam ter mudado o Afrodite, ou o próprio Máscara, eu sei que você gosta do Máscara, eu sei que eu gosto do Máscara, mas é que realmente o Miro, ele é um dos principais, tanto é que é um dos caras que sobrevivem às duas casas, eu achei também uma escolha meio, sei lá, esquisita, eu não curti muito, mas também, estou pagando para ver o que eles vão fazer com essa mina de ouro, o que você achou, da Amazônia de ouro? No começo, muita gente estava na dúvida, porque estava sempre com um manto cobrindo o rosto, na minha ideia, eu jurava que seria o Milo, mas seria um Milo meio assim, num formato bem feminino, justamente para dar essa sensação, por causa do rosto se escondendo, eu vi alguns fanartes que tinha realmente uma visão bem parecida com aquilo ali, eu falei, pode ser, aí quando foi confirmado que seria uma mulher, parece que o nome dela vai ser Mila também, Mila? Mila, parece, essa impressão, é o que eu achei mais interessante, do filme, porque o filme vai ter 90 minutos, pelo que eu vi, e não vai ter só as 12 caras, mas tem algumas cenas, por exemplo, que é o ataque do Ayori no Japão, aquela cena clássica que ele vai atrás da Saori, vai para pegar ela, porque ela está falando que é a Atene, etc, e tem essa cena, pelo menos, em algumas cenas do trailer, dele lutando com o Seiya, etc, e até tem algumas outras cenas que não são exatamente direto do santuário, eu tenho uma cena, por exemplo, que eu vi do Iki, sei lá, montado em cima dos cabos de força, por exemplo, que são esquisitíssimos, que eu achei animal, mas em que ponto eles vão usar isso, porque se tem todas as 12 caras para cobrir ainda, eles ainda se preocuparam em fazer esse prólogo, onde mostra, tem a parte do Ayori com a Saori, tem a parte do Ayori no Japão, então eu tenho a impressão, a impressão que eu fiquei logo de cara quando soube que ia ser 12 casas, eu falei, vai ser um filme corrido pra caralho, eles vão correr tudo de uma forma que vai ficar até esquisito, porque nos Cavaleiros do Idico a gente tem essa coisa, principalmente no começo, de mostrar mais a vida civil deles, aquela coisa, o Seiya no Porto, uma coisa mais parada, mas até um pouco dramática, e eu li um comentário do Kurumada, lá na Taizen, que é um excelente site que eles traduzem os comentários lá do Japão, que ele falou que, embora seja uma modernizada nos Cavaleiros, em Sensei, ele ainda procurou, porque ele foi o cara, o poderoso chefão por trás do filme, ainda procurou manter alguns elementos dramáticos, alguns elementos elegantes, que é a palavra que ele usa, do Cavaleiros Clássicos, então embora tenha essa modernizada toda de história, de visual, ele teve o cuidado de manter isso que ele chama de elegância do Cavaleiros Clássicos, pra que quem gosta de Cavaleiros possa se identificar com isso. E mais um conceito legal que eles fizeram pro Santuário, e que não há no anime, não há no anime clássico, e nem, acho que nem no Ômega, se eu não sei, é o fato de ter, fisicamente, ou mesmo real, a passagem da nossa realidade pra realidade dos Cavaleiros Juditos, ou seja, aquela, o Santuário Escondido, nota-se mesmo, que é como se fosse um universo paralelo ali, eles passam por um portal, ou qualquer, e eu achei bem interessante isso, e o fato da Saori, eu não sei, pelo menos no trailer, ela leva uma personalidade mais Sasha do que Saori, pelo menos eu fiquei com essa ideia, que ela é mais, ela tem uma personalidade mais Sasha, o que agrada bastante. Entendi. Ela até parece com um corte diferente, um cabelo mais curto, inclusive, na parte do trailer, precisamos saber que horas que ela teve tempo de cortar o cabelo, no caso, pra saber. Exato, exato. Como assim? Aí parece mais a Sasha, não é? A Sasha é que tinha o cabelo curtinho, mesmo quando era mocinha, e ela apressa o cabelo. E a personalidade dela parece mais Sasha do que Saori, sinceramente. Entendi. Isso é bom, porque a Saori é um saco, é isso? Exatamente. Muito bom. Uma das coisas que o Kurumada disse que é bem interessante, pelo menos isso, quer dizer, não sei, depende de como o filme vai ser, claro, é que a produção do filme é uma possibilidade de estender o mundo de Seiya, o centro de Seiya ainda mais. Ele deu a entender, inclusive, que esse pode ser o primeiro de alguns outros filmes em CG com esse mesmo visual. E aí eu queria saber de você, Danda, o que você acha que depois das Doze Casas eles poderiam fazer como uma aventura? Você acha que, de repente, um Asgard, um Poseidon, ou fazer um prequel? O que você acha? Podiam seguir a linha do anime, não é? Com o Poseidon. Já que eles estão a mudar um pouco as batalhas, quem luta com quem, talvez até faça um final decente, não sei. Por que você não gosta do final de Poseidon? É que ele normalmente não sabe fazer final. É verdade. O final de Poseidon é triste, gente. Pelo amor de Deus. Mesmo ali, o final das Doze Casas só ganha realmente algum destaque em relação aos outros, porque eles passam logo em seguida para a parte dos deuses, dos deuses nórdicos. Então, se terminasse como do Poseidon, que acaba ali, também seria uma porcaria igual, tipo. Eu acho que Kurumada não... Mesmo Kurumada e Atoy não tem grandes... Por norma, os japoneses, no final, eles avacalham, né? Eles fazem algo espetacular e quando chega no final é aquela coisa de falar você trabalhou para isso? Mas valeu que está teto. Entendi. Mais ou menos isso mesmo. É texto. Eu gostaria muito de ver Asgard com esse visual, assim. Eu fiquei muito curioso para ver o que eles fariam com Valhalla, até porque bem ou mal, a gente tem alguns referenciais de como é Valhalla, por exemplo, e toda Asgard, na verdade, até pelos filmes do Thor, por exemplo, que você tem todo um visual que facilmente você dava para colocar um Sigfried Tube ali e sair fazendo uma saga de Asgard. Os caras são basicamente os cabelos de Zodí. Eu acho que valeria realmente a pena, mas eu acho que na questão em Asgard eles poderiam mudar um pouco o foco, não ser a Ilda possuída por Poseidon, não. Eu acho que poderia fazer uma outra visão em relação ao confronto específico. Poderia talvez alguém estar controlando a Ilda, mas não por causa do anel. Está induzindo ela, mas aí depois se mostrasse um inimigo dentro de Asgard mesmo, que desejava levar o seu povo ao sol, realmente, como era previsto ali. Mas um inimigo assim, que fosse difícil de confrontar, mostrar assim, que existem inimigos fora, que pode muito bem chegar a qualquer momento e falar assim, vocês são fracos, perdeu, já era. Eu acho que o anel está fixe, a cena do anel, o anel do Nibelunga é uma coisa nórdica, portanto, acho que foi bem colocado, foi, apesar de ser aquela história de Poseidon fez isso, não, podia ser um deus nórdico como Loki ou qualquer outro. Um Loki. É, aí sim, talvez, nessa ideia de talvez um deus nórdico querer reivindicar alguma coisa para o seu povo, aqueles que veneram ele, acho que poderia ser uma boa deixa realmente para desenvolver alguma coisa mais interessante. Uma curiosidade do filme, não sei se vocês sabem, mas diz uma notícia no Taizen, justamente que o Maasami Kurumada, ele deu pitaco em tudo. Vocês acham que isso é bom ou ruim, o Kurumada dando pitaco em tudo? Eu acho que parcialmente é ruim, porque ele mesmo já falou que Sanseia não é o anime preferido dele. Ai, que babaca. Ele mesmo já falou isso, o dele parece que é um de box, que eu sempre esqueço o nome dele, Aipo alguma coisa lá que eu não me lembro, que também tem a cara do Seiya, do personagem. Todos eles, eles só desenharam. Todos eles têm, é. Então assim, ele mesmo já falou isso, então assim, muito do que o Cavaleiro se tornou, foi, acho que mais sorte do que ele propriamente ter definido isso. Então ele dá muito pitaco, pode se tornar um pouco mais duvidoso se vai ficar realmente tão bom quanto poderia ter ficado. Porque eu acho que pessoas que tiveram influência dele para fazer uma coisa melhor, acho que tem uma visão totalmente diferente, porque eles realmente gostam disso. Então assim, se pegasse pessoas, no caso direção e toda a parte de criação de pessoas que realmente gostam, eu acho que teria tido uma avaliação um pouco mais agradável. apesar que eu não posso chegar e falar que vai ficar ruim. Mas assim, eu fico realmente com o pé atrás quando se trata dele, porque parece que de uns tempos para cá ele tem ficado com o pensamento muito distante do que seria realmente o universo de Santa Ceia. Total. Eu vejo que a visão dele, não sei se é porque ele deseja um lucro a mais ou ele quer dar destaque para alguma outra obra dele, mas ele não tem dado o devido valor para essa obra que persiste há mais de não sei quantos anos em vários países fazendo sucesso e ele não dá o braço para torcer em fazer algo que faça assim, pô, vai ficar o melhor de tudo que eu já pensei para isso. Eu não vejo muito ele fazendo isso. Tanta coisa que ele poderia fazer e ele se limita a se repetir sempre nas mesmas coisas. Bom, vamos lá para as conclusões finais. Danda, as conclusões finais. Conclusões finais. É pagar para ver e se possível depois... Eu sou muito sincera, se eu não gostar do avacalho mesmo, vou falar para o fórum, vocês vão ver um avacalho gigante a falar tudo que eu não gostei e a falar mal do curumada. E a bater boca com o Will porque o Will tenho certeza que depois vai lá defender. E tu, Will? Bem, eu acho assim que tudo que é novo a gente tem que dar um voto de confiança. A gente não precisa concordar com tudo, mas a gente vê que é uma tentativa de trazer algo que a gente está acostumado desde pequeno de uma maneira nova. às vezes atrair novas pessoas, emocionar antigos fãs e mostrar que por mais que a gente esteja acostumado a ver alguma coisa de uma maneira, ela pode ter uma visão totalmente nova. O que eu espero desse filme é que ele possa abrir novos horizontes para talvez surgir realmente uma saga que finalize ou que dê os devidos créditos à série em relação aos confrontos mais épicos que, querendo ou não, a gente sempre está pensando e o confronto com Zeus, que é a luta final, que é o confronto que vai falar assim, será que Zeus aprova tudo que a Atena fez até o momento ou será que ele vai ficar revoltado por ela ter ido contra os deuses, ter batido de frente, apesar de ele ter deixado a terra na mão dela, será que ela fez as escolhas corretas? E a gente fica muito com isso. Então, eu espero que com esse filme a gente tenha uma abertura maior, uma propensão a fazer coisas nesse sentido, porque, como a gente viu, o anime já não está ficando com tanto peso. Anime, de modo geral, tem caído bastante. E ainda mais um anime que vem de longa data. Então, assim, com mais coisas tiver para forçar e dar força a isso, para continuar, eu acho que é válido. Mesmo que a gente não aprove 100% tudo que seja feito, porque, particularmente, eu tenho certeza que eu vou xingar muito em algumas contas aí. É, da minha parte, eu achei, até agora, tudo que eu li sobre, tudo que eu vi me deixou muito empolgado. É claro que algumas coisas a gente sempre quer de uma outra forma, mas, pelo menos, o que eu vi dos filmes eu estou empolgadaço. Eu vou para o filme com minha pipoca enlouquecido para... Não vou engasgar, hein? Não vou engasgar. Para cantar Pegasus Fantasy, para ficar enlouquecido com os poderes, com os cavaleiros, esse retorno ao cinema, porque faz tempo que a gente não vê. E eu espero que, justamente, como o Mel disse, isso seja um respiro aí para a série mais adiante, um empurrão para começar a fazer mais coisas e mais coisas diferentes, principalmente, porque me desagradou um pouquinho como terminou o Omega, e é isso, a gente vai falar em um episódio específico sobre isso, claro. E tudo que gira em torno, tudo que tem sido feito, até o Omega, pelo menos, me deixava um pouco... Não era bem isso. E esse filme, embora seja mega macarrônico, por assim se dizer, eu estou gostando do que ele vai ser. talvez o que vem depois dele seja algo legal. Mas vamos ver, vamos combinar todo mundo. É um ar fresco, né? É um ar fresco, exatamente. Então, depois que todo mundo vê esse filme, nós três, a gente vai voltar aqui e vamos falar do que a gente achou. Combinado? Combinado. Eu acho que vai ser interessante ter essa visão antes e depois do que a gente está imaginando em relação a isso. A gente espera muito e a gente, às vezes, por ser tão crítico, a gente também já não espera tanto. A gente tem as duas vertentes ao mesmo tempo. Você fica, cara, vai ser algo bom, vai ter algumas coisas legais. Aí você pega e vê algumas coisas que te desagradam, você fala, cara, esse filme vai ser uma merda. Eu vou xingar tanto, eu vou bater tanto na mesma tecla, falando que aquilo não tinha que ser daquele jeito, que não sabe de onde saiu aquilo ali. E eu espero que esse filme mostre pra gente que muita coisa ainda vai vir, que seja o primeiro de uma série de acontecimentos que possam trazer mais novidades desse universo. porque é muito tempo pra chegar e falar assim, acabou, né? Eu acho que vai vir muita coisa ainda. É, eu fiquei muito esperançoso realmente depois que eu li os comentários do Kurumada sobre o filme. Embora ele tenha lá os seus prós e contas, e eu debato muito as escolhas que ele fez durante o anime, durante o mangá mesmo, mas de uma coisa eu sempre tive certeza, ele é o melhor cara que consegue trazer o que eu mais gosto de Cavaleiros, que é aquelas pausas dramáticas, aquelas coisas, mas essa coisa da honra, essa coisa do clássico, da elegância que tem Cavaleiros. Eu não vejo muito isso em outras coisas que são feitas em relacionadas, e sempre vejo isso no anime clássico, no próprio Hades, na animação que ele supervisionou, no mangá, embora seja super mal desenhado, ele conseguia trazer essa coisa que eu gosto muito. E ele disse que isso vai ser a tonalidade do filme, então eu fiquei muito esperançoso com isso. Porque até como o El disse, é muita coisa, são muitas possibilidades que a gente espera que aconteça, até porque o universo ele é muito grande, dá pra você fazer um milhão de coisas diferentes com o negócio, e é triste que não seja feito. Então é isso, galera, muito obrigado por terem aguentado uma hora de gravação, e é isso aí, muito obrigado. Nada, a gente que agradece. Obrigada, sim. Vejo vocês no fórum, galera. A Danda que falou que talvez ninguém entenderia o que ela faria, foi susto, foi tranquilo. Nossa, de boa. Mas eu tô a falar como se eu tivesse tido um AVC. Que horror!